Ele que vai me apresentar o cenário do pagamento da aposta referente à derrota do Atlético para o América no Campeonato Brasileiro. E o boi bandido, é o boi bandido que tá ali atrás, Vitinho, explica essa história. Me falaram que o chifruto tava lá fora. Não, e vai ter chifre, hein? Ó, tem chifre aqui, tem chifre aqui, tem chifre aqui. Tá, Cid, tá, Cid. Esse é chifruto mesmo. Pessoal da Animáximo, já coloca o crédito aí também, Joãozinho, que tá dando todo o suporte pra gente. Se você quiser alugar brinquedos, inclusive o que o Vitinho vai mostrar agora, pode chamar o pessoal da Animáximo aí pra gente. Vai lá, Vitinho, explica a história aí. Vamos lá, Bel, vem cá. O Zé tá comigo aqui, vem comigo, Zé. É o seguinte, o touro, o boi bandido, ó, você falou, o Atlético perdeu pro América e o touro bandido e veio cobrar do Fael pra gabarita aposta, Bel. Tá devendo, e olha só, pelo olhar dele ali, ó, Zé, tem como mostrar o olhar do touro bandido aqui? Pelo olhar Jesus amado, o Fael vai ter problema. Só, Bel, é o seguinte, que a gente sabe que pagamento de aposta é coisa séria, né? Por isso, tá chegando um dublê hollywoodiano. O cara é fenômeno no mundo pra testar, pra fazer tudo certinho aqui, pro Fael não passar aperto no touro. Daqui a pouquinho eu te falo quem é, eu te mostro direitinho, mas pelo olhar do touro ali, o Fael vai ter problema, viu? Gente, esse é o pagamento da aposta. O Fael vai ter que encarar um touro mecânico. Esse boi bandido é um pouco mais mago que o do América, viu? Não, e outra coisa, se ele for igual o do América, ele não acerta um gol, uma bola no gol, né? Agora, vocês hoje vão ter o prazer de ver todo esse misancine dessa aposta, porque, como o Vitinho bem lembrou, pra mostrar pra vocês, o touro não vai precisar pagar a aposta, mas pra você, Fael, que é frágil. Você aí com esse joelho, desse jeito, você não pode se arriscar. Coluna ruim. Coluna ruim. Então, a gente tem um dublê só pra te mostrar que é seguro, que esse touro aí é... Olha lá, ó, Fael, é seguro, velocidade máxima, o Fael não aguenta não, hein, gente? Se o Fael não bater a cabeça na marquisa ali, eu não quero essa aposta, não quero outra. E eu vou dar um spoiler, o dublê também já atuou em Hollywood, o 007, como dublê do George Clooney. Cuidado com ele, femo nessa idade é um perigo. Ó, vamos pro intervalo, na expectativa para o nosso pagamento de aposta, daqui a pouco o Vitinho vai mostrar tudo esse dublê que chegou pra mostrar pro Fael, que é tranquilo, viu, que é tranquilo. Foca no touro aí. Aqui a foca é no touro. Vai, vai, touro. Pé fora do chão. Vai, touro, você não pagou. E agora, gente, vamos seguir com o climão para o pagamento logo mais da aposta do Fael com o Toledinho, mas pra provar pro Fael que é hipocondríaco, que é cara que procura sintoma no Google. Não é isso, Fael? Com certeza, eu faço a aposta. Que não tem perigo, Vitinho. Eu queria conhecer esse tal de dublê que vocês trouxeram, que dizem que é de Hollywood, dublê do George Clooney. Pode ficar tranquilo, Abel. George Clooney, direto nos Estados Unidos, para o Otarosa Esporte, para o nosso touro bandido, tô ao lado dele aqui. Ele já tá até de Falcão também, já veio, né, caracterizado o Brasil. Vamos lá, George Clooney. Ele fala português também, eu treinei com ele aqui antes. Quem é Falcão? Quem é Falcão? O Hulk Falcão? O Hulk, não, o Hulk, não. Good morning, good morning. Good morning. A gente treinou alguma coisa aqui. Eu tive que conhecer Toledo. Toledo? Toledo que tem criação de touro. Toledo, mas é Fael que vem aqui. O Lima? Lima. O Lima, sim. Fael, tamo esperando aqui, vem, amigo. Todo seu. Vê no Faelzinho, ó. Todo menos aqui, né, que essa parte aqui não. Viu, Fael? Viu, Fael? Agora, eu gostei disso, não. Ele bate no touro e fala, Toledo, meu povo, me ajuda aí, ó. Me ajuda aí, ó. Agora eu quero saber, vai testar esse touro agora? O que que é isso? É caminhelástica com touro e bandido ao mesmo tempo. O que é esse mesmo? Vai ver onde é que eu vou cair. Tá seguro, tá seguro. Vamos lá. Vai lá, Leo. Você quer que... Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste. Vou fazer... Peraí, Leo, que eu vou ter que sair daqui. Se for cair, você cai pra lá, meu Deus. Pelo amor de Deus. O Caio, primeiramente, é o segundo. Então, é assim. Ao contrário. É assim. Vamos lá, meu irmão. É, Matheus? Vamos lá, Matheus. Quero ver. Vou ver se o menino de banho a sua é bom mesmo. Já deu? Tá bom? Derruba aí. Peraí, Leo. Não deu nem três segundos aqui. Quem contratou o Matheus? Eu dobro o salário dele pra gente fazer isso. Ô, Faial, você viu? Eu sei conseguir mais de três segundos e tá melhor que o Leo. Porque o Leo, pelo amor de Deus. Lá em manhã, o Açô, ele não treinava isso, não. Não, três, quatro, o time não funciona. Leo, primeira vez que eu faço isso na minha vida. Reunião depois no RH, tá bom? Pois é. Ô, Leo, não faz isso que eu ouvi de mão. Aí, isso aí, depois do senhor. Agora, foi o Faial que pediu um dublê. O que você achou da performance? O Leo sabe montar um toro? E ele demorou menos que o bunda de veludo aqui, com o apelido do Toledo, né? Por não aguentar ficar muito em cima do toro. Não é nada disso. Primeiro que cavalgada não tem toro, né? É cavalo. E segundo, bunda de veludo é porque eu não ando todo dia. Porque cavalgada 60 quilômetros eu vou andar? Eu ando no dia que é de 40, que é barato. Agora, o Leo não seguiu aquele ditado, que é segurar o boi pelo chifre. Você segura no chifre, que você vai dar mais certo. Perigoso é segurar em qualquer lugar. Não tô escutando o Leo mais, hein? Pega das suas mãos com o chifre e vá com fé. Pera aí, o Leo vai falar de novo aqui, ó. Vamos lá, vai lá, Leo. Faial, então é o seguinte, eu segurei aqui, não deu não. Então, pega no chifre e vai embora, com fé. Deve ser assim. Pera aí, você pode segurar em qualquer lugar do boi. Mas cuidado pra você não pegar em todos os lugares. Tem gente lá dos Estados Unidos, viu? Pera aí, olhando a gente aqui, ó. Aqui, ó. Eu gostei do Leo. Vai de novo, vai de novo. Pera aí. Vai de novo. Pra gente... Não dá não. Vai, Leo. Faz que ele me acerta aqui. Gente, o Leo aprendeu a jogar amanhã. Jesus, ó, o Leo, pelo amor de Deus, o Leo tá fraco demais, Leo, né? Pô, cuidado com o Leo ponto aí, Vitinho. E daqui a pouco você volta. Ih, meu filho. Daqui a pouquinho você volta. O que estava operacional tá muito devagar, gente. Velocidade máxima. Não, eu já conversei lá, os dois que estão operando o touro lá são atleticanos. Na hora que eu chegar lá, essa mamata vai acabar. É pôr no, sei lá, no movimento 10. Desce, movimento 10, eu quero bater a cabeça lá na parede. Velocidade 10, o Crel. Mais gente vai experimentar esse touro que tá fazendo sucesso aqui, Toledinho, antes de o Fael subir e pegar o boi pelo chifre. Eu acho que a palavra experimentar não cabe, eu acho que a palavra usar. Beleza, e agora a gente vai pra um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais participação especial. E cima do touro mecânico, que o Fael logo mais vai pagar a aposta pro Toledinho. E enquanto isso a gente conversa no nosso Proibidão, até já. Ele é vingativo. Ele é, o bicho tem um rancor. Vitor Moreira, nossa senhora. Já tá, né? Sobrou pro Tiago. Esse é o boi bandido careca do América. Não é. Olha a situação nossa. Vai, Vitor. Não é o Tiago Reis, tá, Bel? Não é o Tiago Reis. A gente tava com o Jorge Clunha, a gente tá com o Vin Diesel aqui agora. Obrigado, Vitinho. Muito obrigado, muito obrigado. O Vin Diesel do sertão, de Cipotânia. Cipotânia pro mundo. O Vin Diesel de Cipotânia. É a minha vez agora? Agora eu quero ver. Chegou a minha vez. Ô, menino, você põe a velocidade máxima aí que eu vou humilhar aqui, viu? Três segundos, Paulo Léo. Três? O recorde de três? Ah, pelo amor de Deus. Três segundos? Menino, não afrouxa não, viu? Aí, ó. Vou sair pra aqui. Ah, garota. Já me deu uma caimbra aqui no costeiro. Ó o recorde, ó o recorde. Aí, já me ganhei. Eu já fui em social ainda, hein? De gravata, de terno. E ganhei já, ué. Três segundos. Vamos falar pra você? Agora eu quero ver. O Vin Diesel sai. O Vin Diesel sai. Eu bati a mão aqui. Me ajuda aqui, ó. Ele não vai conseguir nem sair, nem fazer o alterose alerta agora. Vambora. Sai o Vin Diesel pra entrar o The Rock aqui agora. Vambora. Quanto tempo que o Thiago ficou? Seis segundos. Seis? Eu acho que foi cinco, hein? Não, eu contei seis. Então vamos lá pro VAR agora, hein? Vamos pro VAR. Vamos lá, hein? Agora a casa não vai cair. Quero ver se a casa cai primeiro ou se você cai primeiro. Vambora. É uma mão só, Renato. É uma mão só, ué. O Renato tá fazendo uma força ali que vai até estragar o Devin. Meu Deus do céu. A casa caiu, o Renato. Quantos segundos? Cinco segundos. Cinco? Pô. Empatou. Empatou. Ô, Thiago, empatou. Agora eu quero... Vou tirar tema. Tira tema, não pode. Quem... Ó, então até agora é o seguinte. Cinco a cinco. Cinco a cinco. Não, não tem essa. Tira tema, não tem essa. Depois tem que contar os milésimos lá, que depois tem que ver. Eu quero ver se o Fael vai conseguir ficar aqui mais tempo, viu? Quero ver. Vitinho, já libera... Ô, o Renato tá conectado aí. Cai tudo. Pera aí, a casa, o Renatão. Já libera esses meninos aí, Vitinho. Vambora. Pro alerta, senão o Carline vai ficar bravo comigo. Pode ir. E você se posiciona aí, Vitinho. Horrível a participação de vocês. Pra passar as escalações. Porque hoje tem Atlético da Libertadores, Cruzeiro enfrentando o... Olha quem tá ali, já posicionado pra te aguardar pro pagamento da aposta. E agora eu quero ver... O Carline vai ficar chuteado comigo. Mas, Matheus, pessoal da Ani Máxima. Por favor, velocidade máxima. Matheus, dá moral aí, velho. Aí no Vitinho. Cuidado com esse microfone aí, Vitor. Velocidade máxima. Ô, Bel, pelo amor de Deus, Bel, eu alonguei. Não, peraí, pelo amor de Deus, eu matei o som, meu parceiro. Aquele esquema, meu filho. Peraí, Bel. Vambora. Ó, já passou três... Já foram três segundos. Ai, meu Deus do céu. Cuidado com esse menino que eu... As perninhas presas, ó, o pé. Até bem. Foi melhor. Foi nada, obrigado, hein. Foi muito melhor. Era muito lindo. Você tentou, faz tudo aqui, Bel? Depois dessa, meu amigo. Peraí, enforcou o touro aqui. Jesus Cristo, peraí. Vai, Vitinho, vai liberar. Vai resolver o problema técnico aí. Peraí, com Deus, Bel, valeu. Tchau, Vitinho. Eita, nós. É o equipamento, fica por conta do Fael. Comado, vou levar o cumpadre lá pra pagar a aposta. Vai, cumpadre. Um beijo, o Eduardo. Vai sofrer, viu? Vai sofrer esse touro. E tem reforço. O Thiago não colocou o chapéu pra não atrapalhar o cabelo. Ô, Thiago, o touro bandido. Esse touro aí tá melhor do que o touro bandido, não tá? E eu vou falar, acertou nas minhas partes ali, viu, bicho? Eu tomei... Eu vou. Toma cuidado, seus dois, viu? É, é. Toma cuidado. Fael vai fazer uma massagem até depois. Agora é o seguinte. Tudo bem, Bel? Gostou? Fui bem no desempenho? Foi muito bem. Eu preciso admitir algo enquanto o Fael está saindo, se preparando. Eu dei 100 reais pro operador do touro. Pra colocar velocidade ultra, mega, power, blaster, máxima no Faelzinho. 100 reais. E disse a ele, se o Fael cair fora da arena, tipo o meio da rua, né? Se você conseguir jogar o Faelzinho sofrido no meio da rua, eu dou mais 500 reais. Agora... 500... Olha o touro bruto. Joga o Faelzinho no meio da rua, touro bruto. Agora... Viu, menino? Ó, esse menino aqui, ó. Esse menino aqui, ó. Dei ele 100. É Matheus. Matheus. Matheus, dei 100 pro Matheus. Dei 100 reais pro Matheus. E vou dar mais 500, se ele conseguir jogar o Faelzinho fora do plástico aqui, fora do pula-pula. Entendeu, Bel? Agora, deixa eu contar uma coisa pra você. Diga. Fael vai ter torcida. Vai? Força. Eu fiquei sabendo... Por quê? Ah, eu fiquei sabendo que vai... Olha lá, o touro tá mexendo. Tiago, olha lá. Você vai jogar o Faelzinho pra longe ou não vai, touro? Vou... Ó, respondeu. Dá uma chifrada nele pra mim, touro, no Faelzinho, bem na barriga dele. Tá bom? Eu fiquei sabendo que o Toledo, com pena do Fael, porque ele, afinal de contas, eles trabalham há muito tempo juntos, né, Tiago? Sim. Grandes amigos. Trouxe uma torcida, uma torcedora pro Fael. Uma torcedora, é? Uma torcedora pro Fael. Especial? Especial e lindíssima, Tiago. Olha! Lindíssima. Ó, Bel, que você não vai, Bel. Uma dica, é loura. Ah, não, então é a mulher do Fael. Ainda bem, né, Bel? O Faelzinho tá me matando o coração aqui, ué. É surpresa pro Faelzinho? É surpresa pro Faelzinho. Então agora eu não quero que ele caia de baixo. Ah, ele já tá lá. Agora, Tiagão, vamos começar a rodada de Tramelo. Enquanto o Faelzinho vai preparar a montagem lá. Vai montando aí, Fael. Enquanto o Fael prepara... Eu vou tramelar. Se você quiser, se você tiver com o tempo, pode... Eu até deixo um spoiler do que seria o Fael em cima do touro depois pra você, viu? Ah, não, mas eu quero ver, ué. Pois é. Não, vamos mostrar. Vou tramelar e a gente pôr o Fael no touro. Tramelo e já coloca. Se não, como é que eu vou pagar o cara dele? Tudo. Ô, Vaquinha. Ô, Vaquinha. Vaquinha, eu sei que entende de touro. Cadê o Fael? Olha lá, ele tá escondendo. Cadê o Fael? Tem como chamar o Fael pra dar só um aperitivo e tinta ali na resenha? Só pro menino jogar ele bem longe? Só pra ver como é que fica essa situação do touro? Eu acho que o Fael pipocou. Tem essa condição? Fael foi embora. Ah, Faelzinho amarelou. Amarelou. Ih, olha lá, olha lá. Não tirou nem o tênis ainda, menino. Tá tirando, vamos lá. Vamos, meu filho. Não, ele tá desamarrando. Ele entendeu que tempo de TV. Tá amarelou, tá achando que ele amarelou. Ô, ô, como é que se chama? Matheus, né, do touro? Matheus, joga ele longe, Matheus. Só um aperitivo. É só o esquenta, hein? É só o esquenta. Vai. Pro povo ver. Vai, 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 empurra ele, o gão, empurra ele. Vai, menino. Ah, não, tá muito devagar isso aí, ué. Não, esse menino é atleticano, só pode ser esse menino do touro, ué. Não, faz isso não. Acelera isso aí, menino, você me jogou longe. Acelera, acelera, acelera. Ah, não é possível. Que? Ah, ele caiu perto demais, caiu no pé. Eu queria que ele ia... Eu posso segurar o Faelzinho. Vem cá, o Faelzinho, segurar o Faelzinho sofrido. Então, essa a gente encerra... Valeu, Bel. ...moderoso esporte. Vem, segundo, só uma volta mais importante. Claro. Gente, a partir de agora...